Vem aí em São Luís do Maranhão, uma super comédia faz super lotar os cinemas maranhenses A procura de um mistério, o filme Filme evangélico vai ficar para história, mostra do apocalipse em 32 horas São sete aventureiros que vão enfrentar a missão, salvar a humanidade da grande destruição Eu sou uma das sete aventureiras também A procura de um mistério, a procura de um mistério, a procura, cura, 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 cura A expectativa eu estou muito ansioso porque é um projeto que dá gosto de fazer E aí vai se interando cada vez mais Filme evangélico vai ficar para história, mostrando o apocalipse em 32 horas Aí eu fiz a minha inscrição e não sabia que eu ia ser chamada, não esperava E eu fiquei muito feliz com isso Hoje eu já estou crescendo, é cada dia mais Onde eu passo na rua todo mundo fala, olha o Nix, ele cresceu, está na obra Fazendo as vontades de Deus e está trazendo um filme para a comunidade, principalmente para a juventude É assim Participar do filme é uma grande oportunidade Porque ele é um despertamento para todos os jovens Não para só os jovens, mas para todos que vão assistir É bom para a minha grande missão Traz novas experiências para a minha vida E também relata passos da vida que a população está precisando Tudo vai ficar na memória Superprodução do ator e diretor Nixson Marley Mistério, profecias e os sete aventureiros A procura de um mistério A procura de um mistério